E aí galera, então eu vou começar o dia hoje. Já são quase uma da tarde, nem almocei. Enfim, vamos lá. Antes desse vídeo começar, eu quero avisar uma coisa pra vocês. Vai ter uma corrida dia... eu não sei. Dia 30 e 31 do 3 e dia 1 do 4. Então é isso galera, vou deixar os dados aí na descrição e na tela aí pra vocês. Enfim, é... vão vir galera, vai ser muito foda esse evento. Então chega aí mano, chega aí que vai ser legal. Então nos próximos vídeos eu vou dar mais informações sobre as corridas, vou deixar o banner, tudo isso, postar em todos os grupos possíveis. E é isso galera, vamos começar o vídeo. Você tá gravando né seu... Conta aí o que você vai fazer. Voar em cima da merda da água, sem nem saber como faz. Você vai dar uma power loop, não vai? Não. Vai. Não vou nem a power. Ele vai. O que você acha, GoPro no drone ou não? Sei lá. A gente vai cair na água, mas fazer o que? Um GoPro a prova d'água? Ah, então pronto, bota aí. Só não sei se cabe. Arranja um velcro e a gente bota, ué. Um velcro, tarap. Tá bom? Tá bom. Coitado da minha GoPro. O que o cara vai fazer pra pegar o drone? Você sabe que é arraso pra porra, né? E essa corda não é corda. É planta. Cadê o drone? Cadê? Cadê? Tá lá. Tá nuvem, véi. Ah não, mano. Ah não. Ah não. Ah não. Ah não. Ah, mano, me dá isso aqui. Vai. Eu vou lá. Será que eu tô com medo de entrar num lago? Eu não tô com medo. Tô com nojo. Por que não entra? Porque meu tênis vai ser já inteirinho, velho. Ah, mano. Como é que pariu? Mano, pera essa porra. Tá lá na frente. Tá tipo no meio do caminho. Tá aqui, ó. Eu não sei de onde. Tá direto na corda. Mano, eu acho que a hélice quebrou no ar, véi. Não, não. Não queria voar em cima da água. Então, como você foi? Você falou que dava. Ué, dá pra voar em cima da água. Ah, é lógico. Ai, que moço da porra. Quando você é o Lucas e participa de competição. Ah, velho. Ai, caralho. Vai logo, porra. Meus estes vão morrer, véi. Meus estes vão morrer. Não vai morrer. A bateria já morreu. Ah, o mais caro já morreu, né, porra. O mais caro é a GoPro. É verdade, mas mesmo assim, véi. Ela é a prova d'água. Eu acho. Já bati tanto essa porra. Não, o joelho todo arregaçado e eu pisando nessa... Nessa privada gigante. Vai logo, porra. Você quer pisar na merda de peixe? Ai, meu Deus. E eu tô... E eu tô nessa merda. Não, mano. Meu Deus, meu Deus. Eu tinha arrumado ele ontem, véi. Ah, vai se fuder. Ah, que nojo da porra, mano. Ah, quando eu tento fazer a merda da manobra, dá errado. Vai se fuder. Você tentou fazer o parlo? Mais ou menos. Tem no chão, porra. Caralho, véi. Nossa, agora bateu desespero, véi. Mas que eu vou montar essa porra de novo. Ah, é, porra. Fácil. Caralho, véi. Ai, véi. Puta que pariu. Vai tomar no cu. Caralho, você tem um casal, velho. Aí, ó. A gente denuncia pra polícia e ganha dinheiro. Eu monto meu drone. Caralho, caralho. Que nojo. Todo lugar que eu fiz tem alguma coisa lá. Vai logo, porra. Vai morrer tudo. Eu tô cortando meu pé aqui. Foda-se, meu drone é mais importante. Vai ter que esperar essa porra descer pra poder ver o que vem aqui embaixo. Vai logo. É só dar um passão. Dá um passo grande. Vai logo, porra. Mano. Vai. Essa porra, tem peixe aqui. É, né? Eu não te dei tinha percebido. Meu drone, o meu drone tá sendo colonizado já. E essas paixas, tá saindo aqui na água. Vai se fuder. Olha aí. Quebrou tudo. Que hélice, teu cunho. Foi o piloto que bateu mesmo. Ah, vai segurar. E agora o piloto tá gravando. E agora o piloto tá gravando. Ah, porra. O que morreu? Provavelmente o Betis morreu. Não sei, ué. Provavelmente. Ainda tem a volta agora, por causa desse viado que bateu. Não sou. Tá que pariu? Não, não, não. Só um rato sem inventa. Não, ful, fala minha culpa. Chut, chut. Calma, calma. Segundo. Vai, cara. Não, não. Vai, cara. Porra. Toma o culo, mano. Porra, me dizem aqui. Não, não, não. Ah, não, não. Ah, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. 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 Nossa, velho, tomara que não tenha queimado essas merdas de ESC, velho. Puta que pariu. Seu viado. Pega o seu drone. Tá gravando. Desgraçado. Esse viado me fez buscar o meu drone, seu viado. O meu drone. O seu drone, não é nem o meu. Mano, a bateria nem tá inchada. Liga, 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 liga. Liga. Se queimar, velho. Liga. Peraí, vou tirar essas merdas daqui. Isso vai fazer ele queimar? Sei lá, velho, vai o que faz. Mano. Vai. Se queimar, você vai me dar um novo. Vai. Alguma coisa fritou. Sabe o que eu acho que fez você cair? Foi um ESC. Hã? Eu acho que o que fez você cair foi um ESC. Foi, esse ESC? O que tava dando pau no início. Você voou com um ESC que tava dando pau. Eu disse. Ó, esse ESC aqui tá ruim. É você. Tá bom, pode voar. Ué? Primeiro, por que que você colocou um ESC que você sabia que tava dando pau? Eu não sabia. Então por que que você botou ele? Ele tava perfeitinho. Sei lá, velho. Ele já tava no outro drone. Aquele que você arregaçou no... No concreto? Não. Era outro ESC já. Qual? Ah, velho. Vou ligar essa porra de novo. Só pra ver o que que tava queimando. É assim que você sabe o que que tá queimando, gente. Liga e deixa fritar. Ué. Aí, ó. Escuta o barulhinho de... Acho que é a PDB, hein? Cara, você nem soprou a PDB? Boa. Depois que frita, você assopla. Não, velho. Eu acho que é mais. Tá me devendo um novo. Eu? Seu merda. Eu sei que tu tem um montão. É, eu tenho zero lá em casa. Zero. Zero. Por quê? Eu tô sem voar? Você tá sem controle, não sem drone. E ele ainda queria voar na cachoeira ontem. Queria. Não é? É. Pra acontecer isso lá, a gente não ia voar catar o drone. Eu ia. Ia. Ia morrer se fosse. Ia não. Uhum. É um burro mesmo. Vai escutar o conselho dos amigos burros? Isso que dá. Ai, velho. Puta de pariu. Eu tô quase desistindo dessa vida de FPV, velho. Essa porra. Eu peço uma coisa, demora 40 anos pra chegar. Aí depois eu... Eu monto. Caio uma vez, quebrou... Acabou a brincadeira. Vai tomando. Ele vai mudar de ideia daqui a pouco. Já mudei. Tá. Eu... Obrigado.